My youth and lonely makes you cold as ice I will explain to you in this video how it will work officially We had some questions and questions about how a Konami will work for people to play this new mode and finally we have revealed The guys were very excited for a mode of parecido with temporadas, how to use real teams to play this new mode At least we thought it would work like this But not, it was confirmed how it will work and I will explain to you in this video, ok? So, remember guys, from the beginning of the video, click on the like button and subscribe to the channel The channel was more than two weeks apart because I was in travel, unfortunately I left my computer with the intention of gravating the videos But I didn't get to gravating the videos from there, right? So, now I am able to get back to the normal program I'm going to do a video or live, who knows, next day 7, test this new mode with you and this new mode Will it be the great mode that will revolutionize the past? Well, guys, as you know, the next day 7 was confirmed that we will have a new update of eFootball 2024 The last update of the year, where it will put some content very similar to those that we already know But what we are not accustomed to receiving is that, basically, you already know everything that happens That's what we are going to do, right? That's what we are going to do But there's something new that we haven't received before And that will, yes, increase even more the content of this next update And I'm referring to a new mode that was announced a few weeks ago The My League, right? My League, right? My League, we had until then a perception of that this mode Functioning as a mode League normal Só que, tem dois pontos Nem todos os times que estão contados a chegar, mesmo após quase 3 anos do lançamento do jogo, chegaram, né, cara? Mais de 2 anos, no caso, né, cara? Nem todos os times chegaram, apenas os times parceiros ou ligas parceiras ainda assim estão presentes Então seria bem difícil acreditar, né, cara? Pelo menos no modo offline eu me refiro Já que o modo online ainda assim podemos utilizar alguns dos times que não temos disponíveis no modo offline O porquê eu não sei, né, cara? Mas foi confirmado que não serão utilizados times reais para jogar esse novo modo, tá, rapaziada? Foram confirmados sim E foi disponibilizado hoje essa notícia mais detalhada E eu vou explicar para vocês aqui que, basicamente, será basicamente da mesma forma com que funcionam os eventos Então diria eu que não será um modo muito revolucionário, né, cara? Não será um modo muito revolucionário Porque, basicamente, a Konami vai sim... Vocês poderão jogar esse modo contra times reais, isso é um fato, né, cara? Com times reais Porém, infelizmente, não serão utilizados times reais Por quê? Porque vocês poderão jogar ligas, né, que vocês poderão jogar no Campeonato Brasileiro Eu não sei quais são os times que estarão presentes nessas ligas, que fique bem claro Mas, por exemplo, a Ligue 1 Ligas que já temos presente no jogo Porém, vocês terão que selecionar um dos times para vocês estarem substituindo, tá, cara? É um dos times para vocês estarem substituindo pelo seu time, tá, cara? Pelo seu time do Dream Team, né? Todo o seu time do Dream Team Muitas pessoas gostaram dessa novidade e muitas pessoas também não gostaram, né, cara? Porque, apesar de ser um modo que, particularmente, eu não acho um modo tão inovador Até porque não oferece nenhuma diferença do que a gente já jogou por muitos anos Porque, basicamente, vai funcionar como um modo single player Ou seja, vai ser você jogando contra a CPU E, basicamente, também, né, rapaziada? Vocês jogarão ligas Jogarão ligas contra a CPU E tentarão ter a melhor colocação para conseguir obter melhores recompensas É claro que dependendo do nível que você escolher Porque, senão, cara, você não vai receber as mesmas recompensas Caso você coloque o último nível de dificuldade ou o primeiro Obviamente, dependendo do seu desempenho e do nível que você escolher Jogando contra a CPU Você terá melhores recompensas dentro do modo Dream Team Até por isso mesmo que a Konami optou por deixar vocês fazerem esses modos Esse novo modo, né, cara Jogar com o seu elenco do Dream Team, né, cara Eu acho que seria bem legal a gente jogar com times reais Então, nós estamos tendo poucas experiências com times reais dentro desse futebol Já que os poucos modos que tem Como os modos eventos e o modo Dream Team Vocês apenas têm a possibilidade É claro, tem eventos com times reais Mas, a maior parte, vocês só têm a possibilidade de estar escolhendo com o seu time do Dream Team Então, acaba ficando algo um pouco maçante Na maioria das vezes, né, cara Jogar apenas com o mesmo time Pelo menos eu gosto de estar variando sempre a escolha de times Então, pra mim, eu acho que esse modo seria bem legal Pelo menos daria um gás a mais pra eu estar testando, né, cara Esse modo My League Mas, infelizmente, a Konami confirmou que não serão utilizados times reais Vocês jogarão contra times reais Mas você estará selecionando e controlando, é claro O seu time no Dream Team, né, rapaziada Basicamente é isso Não tem muito mais o que acrescentar sobre esse modo É modo Liga Normal Você escolhe a liga com o seu time Irá substituir algum time Modo Single Player contra CPU Dependendo do seu desempenho e do nível de dificuldade selecionado Você irá ganhar recompensas, tá, cara Pra utilizar dentro do Dream Team Como GPs ou coisas do tipo, né, velho Eu particularmente Acho que quando chegar na Master League Quando chegar o Master Alto Vai ter um hype maior Até porque Cara, dia 7 agora vai ser esse modo E eu não vejo nenhum absolutamente ninguém falando sobre ele, né, cara Mas, né Como é algo novo Eu trago pra vocês E também se... No dia que for lançado Se estiver bacana Eu trago também pra vocês um vídeo Porque não adianta nada, né, cara Trazer um vídeo jogando Se vai ser mais um dos modos maçantes Que a Konami costuma desenvolver Bom, vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like, tá, rapaziada De se inscrever no canal Pra não perder as próximas notícias e informações Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau